Olá! Voltamos para mais uma receita da série de receitas típicas dos Estados Unidos. Eu dei umas alteradinhas, né, porque a gente tá no Brasil e aí nem sempre dá pra gente fazer a receita exatamente como eles fazem lá. Mas nada que mude a delícia que é essa receita. A gente vai fazer hoje as famosas Buffalo Wings, que são as linhas de frango fritas, envoltas no molho de pimenta com manteiga e muitos temperos deliciosos. E a gente serve do jeito que eles servem lá, com salsão e um molhinho pra você molhar esse salsão, que é a base de gorgonzola e iogurte. Lá eles fazem com sour cream também, só que aqui, como é difícil de encontrar sour cream, aliás, eu acho que eu nunca encontrei sour cream aqui. E pra fazer, dá um pouco mais de trabalho, eu dei uma simplificada no molho. Basicamente leva iogurte e salsão e ele serve como um chamado palette cleanser, pra limpar o paladar. Ele dá uma refrescada na sua boca, já que as asinhas de frango são gordurosas, né. Além da gordura da pele do frango, tem a gordura da fritura e o molho leva manteiga também. Calma, eu sei, é muita gordura, mas vai valer a pena. De vez em quando é bom sair da dieta, né gente. E aí, como tem muita gordura, esse salsão vai dar uma equilibrada, uma limpada mesmo, sabe. E o molho de gorgonzola, digamos que é pra dar uma aliviada no ardor que você vai estar sentindo na sua boca. Afinal, é um molho de pimenta ardido. Mas o bom é que dá pra você deixar ele menos ardido se você quiser, mais ardido se você quiser. E é uma delícia. Lá eles estão acostumados a fazer pra assistir os jogos de Super Bowl. Mas aqui você pode fazer pra assistir qualquer jogo. E se você odeia esportes, você pode fazer pra assistir uma bela série, um belo filme. Você pode comer também, não assistindo nada. Se você quiser afogar suas mágoas, é a melhor comida pra afogar as mágoas. E eu já falei demais, vamos lá fazer, porque eu realmente tô com água na boca, porque tá um cheiro delicioso vindo aqui da cozinha. Eu tô com fome, eu quero provar logo. Vamos fazer. A gente vai começar pelos acompanhamentos que vão ficar na geladeira enquanto a gente prepara o frango. Vamos pegar aí uns três talos de salsão, mais ou menos. A gente vai lavar bem, tirar toda a terrinha lá. As folhas a gente pode usar pra uma bela salada, não descarte as folhas. E se você não gostar de folha de salsão na salada, use pra fazer um caldo de legumes, ou um caldo de carne, ou um caldo de galinha, pra outras receitas. E aí, é só cortar em palitos, deixar na geladeira. Se você quiser que eles fiquem extra crocantes, deixa de molho numa bacia com água e gelo. O meu tá super fresco, super crocante, e hoje não tá quente, e eu deixei na geladeira, então não vai precisar de gelo. Mas, fica aí a dica, se o seu salsão já estiver quase querendo murchar, coloca de molho no gelo. E aí, a gente vai preparar o molho, que vai servir de acompanhamento pro salsão, e nada impede que você molhe a sua asinha nesse molho também, né? Porque, digamos que, assim, molho de gorgonzola, eu sei que gorgonzola é um queijo meio controverso, você não é obrigado também a usar esse molho, a fazer esse molho de gorgonzola, mas combina muito bem. Pra fazer esse molho, é só juntar tudo no processador. Iogurte natural, queijo gorgonzola, que também pode ser queijo rockfort, qualquer, queijo de mofo azul, um dente de alho, sal, pimenta do reino, e aí eu processei tudo isso, e eu senti que faltava um pouquinho de gordura nesse molho. Porque eu usei iogurte desnatado, talvez se você usar um iogurte integral, não vá fazer essa falta a gordura. Mas como o meu iogurte era desnatado, eu resolvi acrescentar um pouco de azeite de oliva, que também deu um gostinho gostoso. E quando esse molho estiver pronto, é só levar pra geladeira até a hora de servir. Próximo passo é temperar e empanar as asinhas de frango. Eu tô usando aqui a tulipa, também conhecida como meio da asa, que é a parte mais gostosa da asa do frango. A asa é composta por coxinha, e eles chamam de coxinha da asa, o que é meio bizarro, porque a coxa é a coxa da perna. Mas como tem um formato parecido com a coxa do frango, eles chamam de coxinha da asa, que é onde a asa se prende ao corpinho da galinha. Depois da coxinha vem a tulipa, ou o meio da asa, que é essa parte que a gente tá usando, que é o mais gostoso, só que também é o mais caro. E aí depois vem o biquinho da asa, que praticamente não tem carne, é uma parte que normalmente se descarta ou se usa pra fazer caldos. Você pode deixar, tem um pouco de pele, que é gostoso, mas não precisa. A gente tá usando aqui a parte nobre. Se você quiser, usa a coxinha da asa, que também tem bastante carne e é mais barato do que o meio da asa, tá? Aí é só temperar com sal, pimenta do reino, páprica defumada. Se você não achar a páprica defumada, que é um pouco difícil de encontrar às vezes, usa páprica doce, porque já tem muita picância nesse prato. A gente não precisa de mais pimenta. E um pouquinho de cominho em pó. Bem pouquinho, porque senão a gente só vai com o que sente o gosto do cominho. Depois você vai juntar o amido de milho e é só misturar desse jeito que vocês estão vendo aí. Fecha essa bacia, ou essa tigela, ou o recipiente que você estiver usando, precisa ter tampa. Chacoalha tudo e pronto. Então você vai levar pra fritar. Dá pra fazer no forno também, sem fritura, mas o modo clássico é com fritura de imersão, que é lógico, vai acrescentar gordura pro prato. Mas, nada com uma bela fritura de imersão, né? Deixar a coisa crocante, ai gente. O óleo tem que estar bem quente. Não coloca muito. Coloca o suficiente pra elas ficarem lá uma do lado da outra, sem uma interferir na outra. Porque senão elas começam a grudar e o óleo começa a esfriar. E a gente não quer que o óleo esfrie. E aí você vai deixar fritando até começar a formar uma crostinha e ele começar a ficar levemente dourado. E não precisa ficar muito dourado, porque a gente ainda vai finalizar no forno. Por quê? Porque a carne do frango, bem lá no meio da asa, não vai cozinhar na fritura. Então a gente precisa finalizar no forno, tá? E o forno vai ajudar a levantar aquele crocante, assim, depois que você escorrer no papel toalha. Você vai levar no forno pré-aquecido a mais ou menos 200, 230 graus. O forno não precisa estar muito quente. E vai deixar lá por mais ou menos 10, 15 minutos. E enquanto finaliza no forno, a gente vai preparar o molho, que é o tchan dessa receita. Que é o que deixa essa asinha realmente especial. 1, 2, 3, 4... Para fazer esse molho, é só misturar molho de pimenta. Eu estou usando aqui molho de pimenta clássico, que se usa nos Estados Unidos, para fazer Buffalo Wings. Que é o Frank's Hot Sauce Original. Não é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, aqui em São Paulo pelo menos. No site deles tem, onde você pode encontrar aí por bairro. Mas não precisa ser esse molho de pimenta, tá? Ah, e que fique bem claro, o Frank, molho de pimenta, não está patrocinando esse vídeo. Mas se eles quiserem patrocinar no futuro, a gente está aí, né? Aberto a negociações. Bom, e aí além do molho de pimenta, molho inglês. Um pouquinho de vinagre, pode ser vinagre de maçã, de vinho branco, de vinho tinto, o que você tiver. É só um pouquinho para um pouco de acidez. Mel, que vai dar um adocicado, que vai complementar muito bem a pimenta. Leva manteiga. E é só levar isso para o fogo até tudo estar bem misturado. Não precisa ferver. É só dar uma bela misturada lá, dar uma aquecida no mel para ele ficar um pouco mais líquido. Dar uma derretida na manteiga. Até tudo estar bem incorporado. E quando as asinhas estiverem prontas, mistura esse molho nas asinhas. E se você quiser que dê uma leve caramelizada nesse molho, coloca lá uns dois, três minutinhos no forno apagado, com aquele calor residual, para dar uma... Entendeu? Tá pronto! É só servir! Eu gosto de coisas bem apimentadas. Ih! Essa aqui tá bem apimentada. Mas é muito bom, assim. A asinha perde o crocante, né, por causa do molho. Mas fica com uma textura que me lembra, assim, lombo agredoce de comida chinesa. O molho, com um leve adocicado, fica perfeito. E ele é super saboroso. Você consegue sentir a acidez do vinagre, os condimentos do molho inglês. E ao mesmo tempo, o tempero que a gente colocou no frango, o cominho e a páprica, estão presentes, mas não estão sobressaindo. E esse salsão com o molho de gorgonzola realmente combina muito. Essa foi mais uma receita do especial, receitas dos Estados Unidos. E obrigada, Tio Sam, pela contribuição, viu? E tem muito mais por vir. Tem mais três receitas, uma melhor que a outra. E se você não quer perder, e eu recomendo que você não perca, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Me siga aqui nas minhas redes sociais pra ficar sabendo de novidades e pra ter conteúdo exclusivo, enfim. E é isso, gente. Obrigada. Tchau!